Aqui não se cogita, senhor presidente, de compartilhamento indiscriminado ou aleatório de dados bancários e fiscais entre a Receita e o Ministério Público, mas tão somente de transferência ou repasse daquela repartição para este órgão de provas relativas à sonegação fiscal de contribuintes para o efeito de promoção de sua responsabilidade penal. Não se está, portanto, senhor presidente, estou terminando, diante de prova obtida ilegalmente ou de quebra indevida de sigilo bancário e fiscal por parte da Receita, dou o provimento ao recurso para caçar a decisão consubstanciada no acórdão do Tribunal Regional da Terceira Região, de modo a restabelecer a sentença condenatória proferida contra os recorridos pelo juiz da Terceira Vara Federal de Piracicaba, Sessão Judiciária de São Paulo. É como voto, senhor presidente.